Carro V10 agora aqui na Avenida Santa Catarina, estou no bairro Floresta, na verdade eu estou na Alto Semi Novos, Alto Semi Novos que preparou para esta semana um pacote de ofertas incríveis, aliás, final de semana, ontem a loja já estava aberta no sábado à tarde, neste domingo também de portas abertas, até o final da tarde para vender muito carro com preço lá embaixo, bem pequenininho Jailson, bom dia. Bom dia Fabinho, é isso aí, final de semana, loja aberta até as 18 horas, vem para cá, faz a sua melhor negociação aqui com a Alto Semi Novos. Quer trocar de carro? Então vai para a Alto Semi Novos, olha só a primeira super oferta que tem para você, aqui na Alto Semi Novos, este Ford Fox Sedan 2009, ele é legalizado baixo câmbio automático de R$ 33,900 por R$ 29,900, R$ 29,900, é R$ 4.000 de desconto, R$ 4.000 de desconto. Agora, olha só este HB20, é um Comfort 1.0, é completo, este é um 2013 por R$ 34,900, apenas R$ 34,900, hoje loja aberta até as 18 horas, você não pode perder a oportunidade, vem para a Alto Semi Novos, manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta, Citroën C4 hatch, este é um 2.0 camelo automático, é um 2011 de R$ 29,900 por R$ 26,900, apenas R$ 26,900, gostou? Vem para a Alto Semi Novos, manda mensagem agora para o telefone que está na sua tela, mais uma super oferta, Chevrolet S10, esta é uma LS Flex, é uma 2015, único dono com apenas 36 mil quilômetros rodados, de R$ 62 mil, que é o preço dela de mercado, aqui na Alto Semi Novos, você fecha negócio por R$ 58,900, apenas R$ 58,900, agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você aqui na Alto Semi Novos, este Renault Sandero Step Away, este é um 1.6, é um 2014 de R$ 34,900, por R$ 31,900, é R$ 3.000 de desconto, desconto real e hoje a loja aberta até o final da tarde, é para vir para cá e trocar de carro Jailson. É isso aí Fabinho, temos muito mais ofertas para você, vem para a Alto Semi Novos, faça a sua avaliação, nós vamos colocar no seu bolso a melhor parcela que você precisa para o seu carro. Muito bem, quer trocar de carro, quer fazer um grande negócio? Então, vem para cá!